Em nome de Fundação Cultural do Estado do Pará, William Reis na área BB F5 Produções, M Produções, Forró Combate, chega mais menino, olha o piseiro É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos O que diz toda vez que você frere assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver de fazer pra te ter de volta, pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão pelo bem do meu coração Você pode até estar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver de fazer pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Pra sofrer com fogo ou com patins Sucesso e a rei, sua avó bate assim, ó E fica comigo, meu mel Tira o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembrar da nossa atenção Os nossos sonhos em ti O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Sol, não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de ver Chega mais pra eu olhar Do seu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu Ó, meu parceirão do coração Tô por junto E pra sempre ser um ser Só Abraço Abraço, meu querido do coração William Reis Forró Combate Aqui do Pará Castanhal Abraço Vamos que vamos Meu, meu rei Pena Serrada Produções Na área É o William Reis Falando de amor Falando combate Olha que você me pediu Pra te esquecer Só que agora Disse adeus Nosso amor Chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás É hora de ser feliz Não te quero Vou me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Oh, combate Falando de amor Olha que você me pediu Pra te esquecer Só que agora Disse adeus Nosso amor Chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou E você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece, por favor Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás É hora de ser feliz É hora de ser feliz Não te quero Vou me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o Silvinho falando amor É o Silvinho falando amor Tem que me combater É o parceiro de lei Tá na área Orde lei Orde Sim Filho do Marcelo Raul Me dá o tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa quereria me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me avistar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer usar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Os nossos parceiros que estão nessa live com a gente curtindo. William Reis Forró Combate. Vamos compartilhar, vamos curtir. Vamos ativar o sininho lá. Aqui tem William Reis. Aqui tem Davi Personal, outro aí, né? Sanfona. E também tem nosso amigo Doidinho, da Pisadinha. Nosso parceiro Silvio. Quebrou a punheca aí, né? Mas está aí com a gente. Silvio. Manutenções e empreendimentos da rotulação da punheca. Obrigado por você estar aqui, viu, meu nego? Quero agradecer. Nosso parceiro Turu, F5 Produções, VM Produções, F5 Produções. Nosso parceiro Turu. Chega mais, menino. Solta aí, bebê. Você está achando que eu sou chiclete. Mas chega agora e já já esquece. Tu não me merece. Mas o jogo virou. Tô revendendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando, prepara seu coração. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Ah, 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 ah. Vai, tá, pensa no quê? Você tá achando que eu sou chiclete. Mas chega agora e já já esquece. Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revendendo a situação Mas quem não escolheu a paz no paredão Eu, eu tô chegando pra parar seu coração Você prepara que hoje à noite Eu vou pro romper, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite Eu vou pro romper, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje à noite Eu vou pro romper, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Chegou a primeira de maltrata É, 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 é É, 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 é Olha o piso E afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A tua é gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, revolindo, está pro pai Ela é envolvente, seduzente A pegada é diferente, mexe até com a tua mente Com ela, chapequei Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Eu tô aqui, sofrendo a solidão Sem você tá difícil, cantinho, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Cheio que poderia tirar lá do cabaré A mulher é gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, resta Virou o ré Com ela, chapequei Volta, rapariga Sem você tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta Volta, rapariga Com você tá complicado Tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, excita, manda eu colocar de novo Nosso passo Ei, perigo de personal Doide imperador Tô impressionado com essa mina Sua boca tá me insinuando Sua boca tá me insinuando Contemplar a projeção divina Que elucida-me Ó, suízo, suízo Vem, vá e senti calafio com as estações Transete a brisa dos rios e suas vibrações Foram poucos minutos pra reconhecer Aquele que abateu, mas a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul É aí, favela, se apaixonou A peça é fundamental, falta bem Vou levar em quadro, quando for lá Deixar acontecer Mulher, que me deixa bem Ai, foi anormal Parece que esse sonho agora vai se realizar Mulher, cara, bom Sempre sonhei Um dia ia te beijar Parece que esse Agora vai voltar pro nosso passo lá, bebê, vai Aqui é sucesso de coreografia Tchau Foram poucos minutos pra reconhecer Aquele que abateu, mas a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul É aí, favela, se apaixonou A peça é fundamental, falta bem Vou levar em quadro, quando for lá Deixar acontecer Natural É aí, favela, se apaixonou É, então vai, te lida Ô mulher, que me deixa na ponta do pé Parece que esse sonho agora vai se realizar Nosso passinho agora Esse é o passinho do sol Agora mexe a cintura, mexe a cintura Vai Dando cair na cintura Dando cair na cintura Cair na cintura Eita, lasqueira Uô-oh-oh-oh-oh-oh-oh ע2-oh-oh Preparei o frizz e a parra é do meu caminhão Traje de vaqueiro, bota, cavalo, selado Hoje minha pau eu durmo só As gatas bebem, descem até o chão Virando o livro curtido, o Danielzinho Batendo o bota só Tem Pesta de gado, maridão da roça e molde é prato Hoje não tem Pesta de gado Pesta de gado Hoje tem boi no chão, maqueiro Nosso passo no solo, vai! Já organizei minha galera, hoje é sem limite Preparei o frizz e a parra é do meu paredão Traje de vaqueiro, bota, cavalo, selado Hoje minha pau eu durmo só As gatas bebem, descem até o chão Virando o livro curtido, o Danielzinho Batendo o bota só De o poeirão Paquejada, porra Só presta assim Vem Pesta de gado Pesta de gado Pesta de gado Pesta de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro Passi do sol Isso aí, tá porrada Tira lá pro sarai, mano Só pra cá, senhor Pegando o tabando de curioso Quer dar pra lá, Davi Ó, só lá, só lá, só lá Olha o compasso, olha o compasso Vai, 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 vai Só lá, bora pra cá Pegando o tabando de curioso Quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço A minha sfarra todo dia Segurou? Não é curso online Mas vou te mostrar meu dia-a-dia Que? Passi da garatona Quer saber como é que eu faço A minha sfarra toda A minha fazenda, maluí Do carro cheio de novinha Arrasta pra cima Garatona Quer saber? Ó, tô bem Arrasta pra cima A minha fazenda, maluí Do carro cheio de novinha Olha o passo Que o solo o menino chegou Vai O trio mais que eu não grafado das live Aqui é a impressão Tapete começou ali, já tá aqui Montou Esse tabando de curioso Quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço A minha sfarra todo dia Esse tabando de curioso Quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço A minha sfarra todo dia Não é curso online Mas vou te mostrar meu dia-a-dia Que? Quer saber como é que eu faço A minha sfarra todo dia Ah, 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 ah Fazenda, maluí Do carro cheio de novinha Arrasta pra cima Quer saber como é que eu faço A minha sfarra todo dia Vem na fazenda, maluí Do carro cheio de novinha Arrasta pra cima Agora tá assim, ó Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Tem nome de Vena Produções Vem em Produções E a F5 Produções Nosso parceiro duro Esse é o trio mais poderoso Fazer Vem na vez Corro comparte Davi, personal Rapaz Agora pra relaxar Eu quero que vocês descansem Quero que vocês descansem Já já tem piseiro, viu? É um desprazer A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Na minha cama Dormia pelada E na dele Feio cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Vem que Ai Sabe que comigo Até o papo é diferente Deixa a marca Na sua bunda E o É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Vem que ele não aguenta Sabe que comigo Até o papo é diferente Deixa a marca Na sua bunda E o seu corpo Quente Ê 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 É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim, vem que o papai aqui aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente Vamos ao combate O milagreis Rapaz, e aí meu filho, dá pra rolar mais uns piseiros? Deu pra se divertir um pouquinho, não deu meu filho? Eu sinto que vocês têm essa aura de dançarino, de banda de Calypso Então, claro, a gente tem que fazer com que isso seja mostrado Nosso parceiro Turu, VM Produções, F5 Produções William Reis e Forró Combate agradece o convite, tá sempre com você aqui, viu? Nosso parceiro de coração Obrigado, obrigado, galera Compartilha, curte, que esse é o nosso piseiro Quem gosta do nosso trabalho Fique à vontade Que isso é o Willa Reis e Forró Combate Já, bebezinho Novinha, faz é bom tempão que eu tô aqui de olho em cu Tuas amiguinhas mexendo o bobo Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico? Olha, covinha, faz é bom tempão com vô, 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 vô Tchau, tchau, tchau Inscreva-se no canal Tô ficando tarado, tô doido pra saber, será que é hoje? A minha paz é contigo, tô aqui de dentro, com as amiguinhas, mexendo o mundo, tô ficando tarado, tô doido pra saber, será que é hoje? A tarifa da vulgarismo, não pode se apaixonar, ou se a caruma cedido, só não pode se apaixonar A tarifa da vulgarismo, não pode se apaixonar, ou se a caruma cedido, só não pode se apaixonar A tarifa da vulgarismo, não pode se apaixonar A tarifa da vulgarismo, não pode se apaixonar A tarifa da vulgarismo, não pode se apaixonar, ou se a caruma cedido, só não pode se apaixonar A tarifa da vulgarismo, não pode se apaixonar, ou se a caruma cedido, só não pode se apaixonar A tarifa da vulgarismo, não pode se apaixonar, ou se apaixonar A tarifa da vulgarismo, não pode se apaixonar, ou se apaixonar, ou se apaixonar A tarifa da vulgarismo, não pode se apaixonar, ou se apaixonar A tarifa da vulgarismo, não pode se apaixonar A tarifa da vulgarismo, não pode se apaixonar, ou se apaixonar